A maior crise sanitária da história provocou grande impacto econômico no Brasil e no mundo. Em Santa Catarina não foi diferente. Uma pesquisa realizada pelo NECAT, Núcleo de Estudos de Economia Catarinense da UFSC, aponta que de janeiro a dezembro de 2020, os acumulados negativos na indústria do Estado ficaram em menos 4,5% em relação a 2019, um ano que já foi considerado fraco economicamente. Dos 25 setores pesquisados, apenas seis encerraram 2020 com dados positivos. Os piores desempenhos foram nos setores de impressão e reprodução de gravação, equipamentos de transporte, veículos automotores e artigos de vestuário e acessórios. O setor de metalurgia apresentou queda de 7% e o de máquinas e equipamentos queda de pouco mais de 4%. Todas áreas da indústria importantes para a manutenção dos níveis de emprego e renda. Entre os setores que apresentaram estabilidade estão os de fumo, produtos alimentícios, de higiene e limpeza e produtos farmoquímicos e farmacêuticos. Em dezembro, a indústria catarinense apresentou crescimento de 2,4% em relação a novembro, desempenho superior à média nacional, que ficou em 0,8%. Ainda de acordo com o NECAT, o consumo das famílias regrediu 5,5% em 2020, afetando diretamente os setores do comércio e de serviços, o que também causa impactos nos setores da indústria que produzem bens de consumo. Os pesquisadores do NECAT também apresentam pesquisa do IBGE, apontando um total de 196 mil pessoas que faziam parte da força de trabalho catarinense e que no final de 2020 estavam desempregadas, deixando a taxa de desemprego em 5,3% no último trimestre do ano passado. Quando consideradas as vagas formais e informais, o número de trabalhadores empregados no Estado diminuiu em 224 mil ao longo de 2020. Um ano após o início da pandemia, os deputados que integram a Comissão de Economia querem ouvir representantes da indústria e do comércio para conhecer de perto a real situação das empresas catarinenses e qual o impacto sofrido pelos setores mais afetados. Nesta quarta-feira, será realizada uma reunião com este objetivo. Na próxima quarta-feira, dia 24 de março, às 17 horas, na Comissão de Economia, teremos a presença do presidente da Fiesc, Mário de Aguiar, e do presidente da Fecomércio, Bruno Breital, que estarão falando sobre esse atual momento da crise econômica, da crise da pandemia, os reflexos disso tudo para a indústria, para o comércio. Então, na próxima quarta-feira, 17 horas, na Comissão de Economia. Alguns participantes da reunião estarão na Assembleia Legislativa de forma presencial e outros por webconferência.